Música Prezados irmãos apostólicos e ouvintes do Minuto de Reflexão, quero apresentar a todas as minhas cordiais saudações, que faça em nome do Santo Premado Irmão Aldo, da Santa Vó Rosa, da Virgem Maria, de Jesus nosso Senhor e de Deus nosso Pai e do Seu Divino Espírito, desejando que seja de bom proveito as palavras que irei proferir a seguir, e a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo lhes dê sabedoria. Quero, neste momento, falar sobre a faculdade de falar. Num dos boletins da Igreja Apostólica, o Irmão Aldo colocou as seguintes palavras. Amados irmãos, entendam que a faculdade de falar é uma preciosa capacidade com a qual Deus o Pai dotou o homem que criou. Todavia, a própria palavra, que é tão importante para produzir boas obras, pode tornar-se perigosa ou perniciosa quando mal usada. Meus irmãos, uma das artimanhas do nosso inimigo é exatamente deformar e lutar para que o ser humano use mal as suas faculdades que Deus deu, para que ele possa usar para louvá-lo. Deus criou o homem de forma perfeita e deu a faculdade de falar para que a criatura humana louve-o, glorifique-o, engrandece-o. E hoje, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo esperam que o apostólico saiba falar, usar essa faculdade bem para também glorificá-lo. Glorificar o Santo Irmão Aldo, glorificar a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria, Jesus, usando para cantar, para pregar, para se comunicar de forma boa, perfeita e justa. Portanto, irmãos apostólicos, tomem cuidado. Não deixem que o inimigo lance ciladas contra a sua pessoa para que a sua pessoa use palavras torpes, palavrões, coisas que não edificam a alma. Porque a nossa faculdade de falar foi dada por Deus para que o bem seja produzido. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe a todos neste momento de reflexão e em todas as jornadas da sua vida. Amém. 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 Amém.